Que desculpa você vai dar Mais uma mentira Não tô a fim de escutar Mas valeu tentar Não temos mais o que conversar Oh, palavras que eu já sei de cor Eu não sou igual Não tente me comparar Eu nunca vou me enquadrar E eu deixo a noite me levar Porque é bem mais refrescante Que me prender a você Eu só vou te superar E eu vou te expulsar Vou te expulsar E eu te expulsar Meio a tantas estrelas Brilho em solo por mim mesma Não pode me dominar E eu te expulsar Te expulso desse mundo Onde você era meu tudo E vou voltar ainda E eu não ligo mais Do que vou me arrepender Eu não tenho nada a perder Seu lamento é tão inútil Como as lágrimas que Derramei um dia por você Nunca precisei de mais Afinal eu nunca fiquei pra trás Não aguento mais te escutar Agora fale sozinho se você quiser falar Você precisa superar Já é um pouco tarde pra lamentar Nem mais uma palavra Não te devo nada Observe de baixo enquanto eu tô aqui Eu deixo a noite me levar Porque é bem mais refrescante Que me prender a você Eu só vou te superar E eu vou te expulsar Vou te expulsar E eu te expulsar Meio a tantas estrelas Brilho em solo por mim mesma Não pode me dominar Eu te expulsar Te expulso desse mundo Onde você era meu tudo E vou voltar ainda E eu não ligo mais Do que vou me arrepender Eu não tenho nada a perder Seu lamento é tão inútil Como as lágrimas que Derramei um dia por você Que desculpa Você vai dar Mais uma mentira Todo esse sofrimento Eu vou arrancar Porque por cima vou voar Eu faço como e quando eu quero A qualquer momento Não me peça pra não fazer Porque já fiz faz tempo Eu faço como e quando eu quero A qualquer momento Não me peça pra não fazer Porque já fiz faz tempo E eu não ligo mais Do que vou me arrepender Eu não tenho nada a perder Seu lamento é tão inútil Como as lágrimas que Derramei um dia por você Eu deixo a noite me levar Porque é bem mais refrescante Que me prender a você Eu só vou te superar Eu vou te expulsar 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 Eu vou te expulsar